Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou o Sirius e hoje eu sou o Sirius, 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 trazendo pra vocês um Susana na Solo, que não é nenhuma novidade aqui no canal, porém, é uma novidade porque isso daqui é um desafio que foi feito lá na live stream, só que como eu não tive tempo pra fazer esse live stream lá, esse desafio na live stream, enquanto a pessoa que fez o desafio estava, eu decidi gravar aqui e colocar no canal pra que essa pessoa se sinta homenageada. E se você quiser ter o seu desafio aqui no meu canal também, ou na minha live stream, em breve tem novidade que eu vou pegar as live streams e vou upar lá no meu canal Sirius Arcade, vai na minha live stream, assiste lá, comenta, compartilha, faz tudo bonitinho, e você vai ganhar estrelinhas e você pode fazer o desafio com essas estrelinhas e falar assim, olha, eu quero que você jogue a Susana Solo e eu vou lá e jogo a Susana Solo, ou enfim, né, de Tote, enfim, qualquer coisa zoada que você queira que eu jogue. O Kuzema é Jungle e temos uma Pally jogando na dual lane juntamente com a Medusa, peraí que deixa eu colocar meus óculos aqui, porque agora eu sou cego, e aí eu preciso, eu preciso usar óculos, tá ligado? Ok, bem melhor. Na verdade a luz me atrapalha, né? Vocês têm problemas com as vistas de vocês? Vocês têm que usar óculos, eu tenho que usar óculos agora. E galera, não deixa de me seguir nas redes sociais, o link tá aí na descrição, me segue no Instagram, tá rodando fotos incrivelmente sensuais lá. A última foto foi da hora, galera, curtiu. Dá uma olhada lá, me segue no Twitter também, pra vocês ficarem sabendo todas as novidades que eu estiver fazendo, e também, fica de olho na minha live stream, tá? Que o link tá na descrição, porque essa semana tem sorteio, e eu não vou ficar aí correndo atrás de você pra você participar, não, vou fazer o sorteio lá, não vou avisar que dia que vai ser, e é isso aí. Caraca, véi, né isso? Esse volume tá muito baixo para mim. O meu jogo tá meio que dropando aqui, hein? Tá dropando, caralho. Peraí que tá dropando, eu vou arrumar esse drop aqui. Espero ter arrumado o drop, né? Infelizmente o Smite, ele tá numa draga aí, desses dias, que a galera tá dropando os frames loucamente. E aí, né? Nossa, tô me empurrada pra caramba de Minion. Tem que ficar esperto com os Minions neste começo de partida. Dá pra eu brigar contra esse Havana? Dá sim, eu só não posso ficar muito perto dele neste momento. Ó, porque viu? Eu acabo me ferrando, mas dá pra brigar contra ele sim. Ok, minha vez de voltar pra base. Tô com dificuldades aqui. Já vou puxar minha DPzinha física, porque eu não sou trouxa. Não, nem vai dar pra puxar defesinha física. Eu vou de poçãzinhas. Tem gente que fala pra eu fazer o cálice, mas eu não gosto de cálices. Cálices, cálices, vocês me deixam louco. Cálice, cálices, cálices. Você me deixa louco. Esse escudo pra ele, que ele ganha na passiva ali, tá dando uma certa vantajinha. Tem que ficar esperto, cara. Posso deixar ele pegar essa vantajinha do escudinho, não. Hum, errei. Errei. Errei, filho. Errei, filho. Antes que eu morra aqui. Defende a lane que eu volto em base. A pele já tá vindo me engancar aqui, eu não sou trouxa de ficar aqui. Aqui. Esse começo aqui é meio complicado, porque eu tô jogando contra um guerreiro. Então você chega nessa questão aí da cadeia alimentar. O guerreiro, ele tá acima do assassino, do caçador e do mago, entendeu? E aí a gente tem que tentar equilibrar aí com a build. Como a gente tá na base zerada, né? Tipo, cada um tá com o começo de partida ali. Enfim, não tem como eu equilibrar isso. Então eu vou tentar equilibrar da minha maravilhosa build daqui a pouco, né? Vamos ver como é que vai ser. Mano, você tá frisando lane aí no smite, você é retardado, velho? Você tá frisando lane aí no smite, cara? Você tá frisando lane aí no smite, cara? Vou jogar com uma certa inteligência aqui, porque ele tem ultimate já. Não pode deixar ele me ludibriar, né? Fica esperto com a pele. A pele tá vindo. Recuando. Droga! Ok. Não tinha nem pra onde eu ia. Se eu fosse pra debaixo da torre, eu corri o risco de nós dois tomarmos o crack ali, velho. Tinha que sair pra lá. Vai pra lá, o embuste. Taca-me do lane. Eu não quis levar o Poseidon pro Kuzemba. Vai ter gente falando assim, ah, mas você podia ter ido pra debaixo da torre. Ele ia mandar o crack em nós dois, velho. Eu não queria levar o Kuzemba até ele pra atrapalhar ele, sabe? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Começo de jogo bem movimentado. O time deles fazendo as rotações estranhas. O nosso time também fazendo as rotações muito bizarras. Eu ainda não tô acostumado com esse tipo de rotação e nem vou me acostumar, né? Porque... É muita loucura pra uma partida só. Muita doideira. Havana puxando bota. Aparentemente ele tá sem... Sem... Vigias ali. Sei lá. Ele fica imune a minha ultimate. Eu não guardo ultimate, tá? Eu tenho ultimate e eu uso ela. Eu não tô nem aí. Ah, ele comprou o Vigia. Tá. Minha chance de empurrar minions na torre dele. Tá. O Cusembo joga bem, cara. Peguei um time que joga bem. Olha só, geralmente eu pego Trolls e esse aqui é um time que joga bem consciente, sabendo do seu papel dentro do time, com o Zembo gankando, rotacionando, me dando ajuda aqui nas palavras loucas da vida, criando poemas insanos de amor. Não é exatamente isso que eu queria fazer. Preciso fazer uma bota, né? Sorry, foi mal, meu Deus, tomou um crack, foi mal. Não, 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 não. Nossa, ele pulou depois que eu teleportei, droga. Cozinha, eu mato ele. E aí, amiguinhos, vocês estão enjaulados. Uh, da F6, da F6 seus merda. Estão pensando o quê? Dá pra quebrar o mid, né, Sol? Você tá ligado que a sua passiva, ela quebra mids, né? E torres e geral, né? Mas tudo bem. Preciso voltar a base, né? Eu perdi minha torre lá, não tenho o que fazer. Meu devorador tá atrasado, mas por enquanto tá tudo certo, né? Esse começo de partida aqui tá muito rápido, é... Tá tendo muita rotação, cara. Tá tendo muita rotação, né? Tá tendo muita rotação. Surpreise! Já mandei a ultimate ali por causa que ela venha pra cima. Outer mana. Caso ela viesse pra cima, ela já tomava ultimate ali. Então, muito papel, né? Preciso colocar um pouquinho mais ali de defesa, sei lá. Meter umas paradas bem loucas, um manto pra me instigar aqui. Porque eu tô bem papelzinho. Mas eu não vou fazer uma build full defesa não, tá? Eu devo fechar esse devorador aqui e depois eu partir pra penetração. Tchau. 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 Ui, lag Lag, lag, lag Vocês sentiram lag? Eu senti daqui Perdendo muito HP Tem que fechar logo o devorador Para poder ter mais redução de intervalo E ao mesmo tempo ter um sustain Porque eu estou batendo e não estou regenerando Eu só regenero no ataque básico Eu já estava para ativar o sprint Não deu para saber Já estava na cabeça Foi sprint em cima de sprint Mandei um sprint em cima do outro sprint Ah, deram F6, cara Eu não acredito Os caras não aguentaram Vamos ver aqui o placar final A quantidade de dano que foi desferida E... Poxa, sacanagem Estava equilibrado O time deles sabia jogar sim A parada estava equilibrada Só que os caras deram uma miguelada aí Deram uma palhaçada aí para cima da gente Que tinha uns caras com maestria 10 ali, cara Mas está aí, né? Espero que vocês tenham gostado do desafio É o que tem acontecido no smite hoje em dia Dificilmente a partida vai ali para o final mesmo, né? Sempre rola em uns F6 E é isso aí Demos 8k e 200 de dano Está ótimo 3 vigias 317 em estruturas Um abraço para todos Me sigam na minha fanpage lá Tem live stream hoje E também dá like no vídeo aí Para ajudar o smite a crescer no Brasil Um abraço para todo mundo Valeu, fui!